O Luís Silva quase que nem se mexeu, apenas levantou os braços, não é mais alto. O Luís Silva, o Luís Silva, o Luís Silva. Luís Silva, o Luís Silva. O reforço, e o reforço a marcar. Chega um pouco mais para lá para ganharmos mais ângulo e a partir daí foi tudo mais fácil. Agora vai um triplo no gênero e com falta. O Luís Silva, o Luís Silva, o Luís Silva. O Luís Silva, o Luís Silva. Não continua mesmo muito feliz Pedro Costa. E agora, bem no contra-ataque e a bola cai. O Luís Silva, o Luís Silva. 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 O Luís Silva. O Luís Silva, o Luís Silva.